Olho por olho, dor por dor. Protagonizado por Pé de Considine, pra quem não sabe, o rei Viserys de A Casa do Dragão. Em 80 minutos de projeção, Vingança Redentora nos leva para uma análise ampla, profunda, sobre a punição, sobre o castigo. Na trama conhecemos Richard, um homem que teve que servir ao exército britânico e assim deixou a família para trás. Quem mais sentiu sua falta foi seu irmão, o Anthony, um jovem autista que acabou em seguida se envolvendo com uma inconsequente gangue de outros rapazes que moravam na região. Um trauma acontece, e quando Richard volta pra casa, resolve se vingar de tudo e todos. O roteiro dilacera o sentido de vingança, usa do medo e dos conflitos emocionais para montar uma série de sequências perturbadoras, onde vemos um homem em conflito, exatamente porque seu lado bom não existe mais. Por aqui, as leis já não existem mais, levando-o a romper com os conflitos morais, caminhando em uma estrada sem volta. Indicado ao BAFTA 2005, esse filme é um retrato chocante sobre a vingança e também sobre o abandono da moral. O filme não está em nenhum streaming, mas se algum dia você encontrá-lo por aí, não perde, assiste, que você vai gostar.